Sexta-feira, uma semana depois de iniciarmos o percurso, e aqui estamos, alterámos aqui bastante a rota do percurso, porque temos sítios bem mais interessantes. Estamos de volta ao trilho, esta grande rota não passaria por aqui, seria mais percurso de alta montanha, mas não é tão interessante como vir aqui junto ao rio por estes trilhozitos, e cá estamos. Ando aqui com a minha mochilita que deve ter cerca de 20 anos, acho que é a última viagem que faz, vou ter que pensar em trocar, se estiverem por aí, deixem aí nos comentários, opinem. Estou a pensar ali na Decathlon, na MT900 Salberro, já estive a namorar as Osprey, parecem simpatiquíssimas, e, bora lá, vamos começar este dia, vamos tentar chegar ao Soares hoje. Não bate no meu cão, o meu cão não merece, está cansadito, o meu cão merecia quatro náculos de cachena, uma massagem e um saco inteiro de biscoitos. Estamos aqui a caminhar, não sei se a câmera vos vai catar o som lá debaixo do riacho, mas estamos aqui mesmo à beira do rio, neste momento uns 50, 100 metros no máximo. Não dá para ver porque a vegetação é muito alta, o trilho é simpático, aqui há algumas zonas mais expostas ao sol, mas bastante sombra. O esterisco, cansadito, língua de fora, sempre à nossa espera. Não é meu cão, tem que esperar pelo dono, pode ir sozinho? Mais um cantinho, também fugimos um pouco da alta montanha porque na alta montanha a água é mais escassa, tem mais becherada, logo a água também é menos potável, mas mais riscos, e na alta montanha tínhamos que levar a água, carregar a água para o cão porque muitos percursos não tinham água. Por aqui não precisamos nos chatear porque ele molha o bico em toda e qualquer esquina. Espero aqui à sombra, Linardo. Pronto. E pronto. O jurejo é isto. O senhor Linardo já conseguiu perder duas garrafas de água, uma lanterna e uma t-shirt. tudo a correr muito bem. Temos de chegar a voltar no inverno, senhor Linardo, que estas coisas ficam todas aqui a escorrer a água fortemente. Temos aqui um árvore gigantesco. Carvalho bonito, centenário, esperemos que ninguém o queime. Ora Linardo, só mais de um pouco. Pronto. Deixe-te ter que percurar esse trilho por aqui. Ah! Não! Sai daí! Pronto maldinha, voltamos-nos a encontrar junto à próxima fonte com a nossa água. Terminou. Embora tenhamos fogão para ferver água e pastilhas purificadoras, vamos tentar preservá-las para necessidade extrema porque já só temos duas pastilhas e à aventura é mesmo isto. preservar os recursos de emergência e levar um pouquinho o corpo ao limite também que não faz mal a ninguém. O caminho continua simpaticíssimo. É a minha queda de ontem. Esferrapou-me o joelho e como levava a câmara na mão direita apoiei na mão esquerda. Também vai aqui um pouquinho magoada ainda. E bora lá, até já. Vamos continuar a caminhar até encontrar água. Eu vim de longe, eu vou para longe, o que eu passei para aqui chegar. Olha para isto Linardo. Olha lá em baixo a lagosita. Olha lá. Hoje ali umas lagoas bem simpáticas. Ali temos um parque onde está pelo menos uma tenda. Uma rede de bole. Eu não sei como é que vou deixar estes vídeos não muito maçudos, mas não é fácil não. Ike! Ike! E aí! Olha só para isto, olha ali uma em baixo uma lagoa, com as pedras fixas para saltar. Não vamos? É lá que não tem excesso. Só se fomos lá em frente e depois voltamos para trás. Nós vamos arranjar aí. Não se pode. Ali isto um inverno corrige isso de água até lá em cima as árvores, total não é? Vóra, Caminhante-bochileiro! Eu quero água, já vamos chegar à água, vai. O meu estrisco ficou perito em encontrar sombras, foge-nos sempre para as sombras, já estou a ouvir vacas. Estrisco, gosta dessa sombra? Não, não gosto, está a gostar da caminhada? Estrisco, está a gostar da caminhada? Está fixo? Sim, muito calor, até se a língua transpira, pá. Mais uma cancela, o estrisco já passou, já está à sombra, nós vamos passar e sabemos à partida que vamos encontrar vaguinhas. Não, não, é aqui em cima, tem um ribeiro, anda, já estou a ouvir aqui a cascata, o estrisco já está na água, por acaso ainda não, ou já, nem sei, já já, aqui já começa a ver alguma água, uma sombra, mais um trilhozito brutalíssimo, vamos ali procurar uma nascente, aqui já corre, mais extraordinária, que às vezes quero mostrar a água, mas só se vê o reflexo, porque ela é tão limpa, daí não. Não, queres vir ao banho? O nosso trilho segue por ali, nascente aqui, escreve ali acima a nascente, ali acima, lá mais acima, ribeiro, se não pegamos as garrafas e enfiamos uma pastilha de purificante, olha, está ali mais uma libolinha daquelas azuis brutais. Sim, eu sei, vamos soltar para ali. Isso. Aqui, vamos lá. Aqui a câmara compensa a falta de luz, isto é um buraco assim meio escuro, digo, no cenário do Senhor dos Anéis. Brutal. Escorre aí a água, puto quanto é sítio. Lá em baixo temos uma vaquinha, vou tentar puxar aqui um pouquinho o zoom, para vos mostrar. Não sei como é que estes bichos, tão grandes e tão pesados, não consigo fazer mais zoom, mas ali no centro do ecrã, temos uma vaca deitada lá na areia, junto à água. Olha, olha que ela tem que subir para cá chegar acima, tem que subir por esse meio, tem que subir por ali, por ali, aqui por trás, e depois subir aqui em cima, por meio destes arbustos. Olha, e aqueles cercados daquele lado, que se vê ali, estão um touro e um vaca. Tentando está a fazer aqui mais um pouco de zoom. São duas vacas e um touro. Este, o ecrã do Osmo é pequenino, isto é chato, pronto, ali temos três vacas. E lá em cima, aqueles cercados, que no inverno ficarão debaixo da água, acredito que sejam cercados com pasto, de primavera e de outono. Ainda está lá mais uma vaquinha dentro do cercado, olha. Vais a ver? Então, quando as águas começam a baixar no... Mais outra lá, ao pé do cercado. Quando as águas começam a baixar... São quatro vacas e um touro. Quando as águas começam a baixar, aquelas zonas ficam ainda com ervas e ficam verdes. Olha, está lá de haver lá uma nascente, basta aquelas árvores que têm lá aquela zona mais verde e nota-se ali o riacho da água correr pela margem abaixo, até lá abaixo ao rio. Então, aquela zona na primavera e no outono deve ficar ainda com... Ainda não está debaixo da água e deve ter ali mais árvores. Então, os senhores prendem as vaquinhas ali. Ou prendiam, porque aquilo já está tudo destruído, não é? Olha que a gente se viver aqui era uma tormenta, a senhora Leonardo. Olha, a gente trabalheira que estas pessoas tinham para fazer pouco. Ora lá, vamos continuar. Chá, vaquinhas! Bem, este podia ser um cantinho simpático, é só o lixo. E ali para trás ainda está pior, nem eu usei pegar na câmara. Nós estamos aqui mesmo à beirinha do Vila Arejo, que fica aqui à nossa direita. Estamos a chegar, a testar a água, a procurar alguma comida ou comer a que temos. Estas escaleiritas aqui pelo chão para a água passar no inverno são brotalíssimas. Estão muito delícias. Olá, Asterisco! Olá, Asterisco! Obrigado! Bem, finalmente encontramos água! Asterisco! Asterisco! Asterisco também quer a água! Asterisco! 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 Isto ser cão grande e preto não é fácil, não. Olha, compravos um branco. Olha, isso é que era. Vamos comprar um alerquim. O que tu dizes? Compramos um ou trocamos este? Compramos que é para ter irmãos. Trocamos este? Não. Trocar este não. Não. Compramos. Damos este então e ficamos com o outro. Não, o compramos. Este é tão chato. Este gão é muito chato, pacou muito. Melhor deslizermos dele. Pois, é um bocado difícil. Porquê? Olha, quando nós estivéssemos assim, boetos de subscritores, 500€ do YouTube por mês, para começar, estava bom. Fazíamos disto de vida, arrancávamos daqui e só parávamos na China. Mas o que tínhamos de levar milhões de Nodals. É, esta malta, depois deixem os likes e subscrevam o canal e essas coisas e veem os vídeos para começarmos a sacar uns cobras. E se quiserem que os nossos vídeos melhorem. Isso, nós temos que melhorar os vídeos também antes disso, mas pronto, fazemos o que podemos. Bora lá. Bem, já tivemos cães a caminhar connosco, agora temos uma égua e um poltron. Está ali um preto. Pois está. Olha, está ali o teu irmão, é um cavalo preto. Bem, temos escolta equídea. Ops. Está ali um macho negro muito bonito e tem uma cria. Bem, calcávamos pouco que calhau até agora, por isso é só mais um bocadinho. Asterisco, porque é mais fácil. Anda. Ah, aqui é mais também. Anda. Anda. O asterisco já está cansadote. Ó. Anda. Anda asterisco. Está parido ao próximo. Estiva. Tá, mas mete-me no asterisco. Eu. Olhe o senhor. Linardo. Por favor. Por favor. É assim, enfia, se tem espaço. Para as pessoas não destruírem, vamos aqui no suaje, aqui no Cabeça dos Pigueiros, vamos chegar aqui um pouquinho contra-luz. Eu não gosto de ver esta coisa. É, mas eu quero voltar ainda com um pouco de frio e com os riachos ainda a correr, porque agora passámos muito a zona que já não tinha água. Queríssimo, obrigado. Tchau, anda asterisco. Por que não é o andador? Não, quando muito pode ser um castor labureiro assim. O dia hoje está quente, está a ser duro para o esterisco. Mas pronto, a água pelo menos não lhe falta. Aqui está mais cor em cima. Estamos aqui nos quilómetros finais. Aqui está mais cor em cima. Não sei, Linardo. Estamos aqui nos quilómetros finais, chegar à carrinha, pousar a tralha e ver até onde é que vamos, porque ainda vamos ficar aqui pelo menos até segunda-feira. procurar um sítio para dar comida a esta malta toda e pernoitar por aqui. Olha, os turistas não têm medo de passar esta ponte. Isto quase com 100 quilómetros nas canetas. Não sei se isto custa mais por estarmos a subir, se custa mais por saber que não tarda está a acabar. E esta mochila, pesadíssima, não ajuda. Falar nisso, a mochila vai para a reforma, que já tem seguramente uns 20 anos. Acho que foi a última viagem que fez. Só mais um bocadinho. Vamos acabar isto hoje. Amanhã começamos um de 50 quilómetros, João Linardo. Sim. O outro que eu tinha falado é giro. Amanhã o quê? Amanhã o quê? Amanhã o quê? Por quê? Achas pouco os 50 quilómetros? Queres o maior? Posso arranjar outro 80 para fazer 100. Pronto, o Linardo diz que amanhã vamos fazer mais 10 quilómetros. O puto está duro! Ora lá! Puxa! Mais um abrigo de montanhas, escavado aqui na rocha. Acabámos por não dormir um destes abrigos, porque a maior parte deles estão cheios de lis. Imagina, haveremos de dormir um destes abrigos um destes dias. Bem grandinho, é só tirar as pedras e tal. Estas jardinhas. Vamos embora! Linardo, como é que vão essas pernas? Se der até, se saltar o que é quebra também, se saltar até o quebra, está mais. Mostra lá! Com mochila e tudo? Ah! Estão ótimas! É isso! Amanhã vamos fazer a rota dos 50 quilómetros. Amanhã e domingo, vá! Não! Não canses esse cão, que esse cão já está cansado! Ficaram o dia a andar de cabal e a pessoa ser isso! Oh! Imagino que sim! Bora lá que já falta pouco! Quase! Quase! Não tens uma garrafa com som? Não! Só água! E então? Uh! Esta bebida foi durita! Com este calor todo, foi lá para transpirar! Mostra lá! Mostra a língua! Olha! Ele tem a língua toda transpirada! Toda transpirada este puto! E aquele? Aquele tem sempre língua transpirada! Mas este garrafo não tem a língua transpirada! O gajo andou tanto, tem a língua toda transpirada! Uma coisa impressionante! E diz que amanhã quer ir fazer os 50 quilómetros! Não sei como é que ele vai aguentar, mas... Ah! Eu! Tu é que disseste! Eu não! Eu ouvi-te a ti dizer que amanhã querias fazer mais, porque isto se ouve a pouco! Não! Eu não disse! Que estavas forte! Quem disse? Fostou! Uh! Bora lá! Faltam para aí 4 quilómetros para acabar! Não! Ficamos aqui? Não! Olha! Podemos montar atentos aqui neste bocadinho! Dormimos aqui no saco câmaras junto ao portão! Não li cabras de embaixo! Vamos dormir com as cabras! Não! Vamos! Vamos às cabras! Tiramos um pouco de leite e fazemos queixe de cabra! Queixe de cabra! Ótimo! Olha! Aquele que comemos lá de balagaço era bem bom! Pois é! Vai maltinha! Vamos descansar aqui um pouco! Para regrupar forças! Há aqui seres que estão muito cansados! Muito cansados! Outros que nasceram cansados! Este tem língua meio palmo de fora e toda transpirada! Como é que é possível um cão com uma língua toda transpirada? Estrisco! Estás forte? Hã? Estás forte? Ah! Estrisco está sempre forte! Mas como vocês viram as minhas pernas são ainda tão boas para fazer mais 5km! Acho que tu fazias mais 20km! Não! Não fazia! Porque tu não queres! Agora sou eu que não quero! Nice! Não putis que sou eu que não quero! Então mas isso resolve-se na boa! Não! 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 Não é preciso resolver! Não! Não! Eu acho que se resolve na boa! Por a minha simpatia não é preciso resolver! Eu acho que ali nas portas de mesa onde começámos o outro percurso começa aquele dos 50km e há o outro dos 50km e há o outro dos 50km que eu queria ter feito! Que depois acabei por escolher este dos 80 para nos ocupar melhor o tempo! Hã? Ainda sobra o tempo! Então vamos mandar para o outro dos 50km? Não! Vamos às compras! Comprar umas comidas! Não! Eu não quero! Não é preciso! É preciso! Hã? 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 Trilha mais fixe! Vamos na estrada fazer o quê? Trilha mais fixe! Vamos na estrada fazer o quê? Hã? Hã? Ali nós! Só faltam 4km! Pá! É ali à frente! É um estante! Acabamos nesta história hoje! Uma semanada para fazer quase 100km! Ou 100km! Nem sei quantos vão ser! Por trilhos e sarilhos brutais! Olha! Cuidado aqui! Só não é preciso deixar-me um dia terceiro! Acho que também só passeio! Ei! Já parece que estamos nos gerês! Oh caraca! Estes trilhos cheios de água e de lama! Oi! Pronto! Água na sapatilha! Eu e mas não mulei! Eu não mulei! Ih! Tu muleaste! Ora! 4km para acabar a festa! Estas placas já se sumiram em ganho! Com a outra lá atrás dizia 4km! Aliás! 5km! Ou 4 em 900! Os fortes de andar ainda faltam outros 4! Bora lá! Gostava mais de um canecorso! Gostava mais de um canecorso! Não sei! Gostava mais! Tem mais a minha cara! Bora! Bora! Estás morrendo os joelhos! Não é preciso mais! Os cavalos são magníficos! Aham! Claro! Mais a mão da teta da mãe! Aham! O Estrisco anda sempre a esticar a volta! Parece que não está cansado! Estrisco! Estrisco! Está ali para trás! Vamos ver se ainda estou bom! Mal! Vou! Está ótimo! Iupi! Iupi! Aie! Está quase! Não quero dizer nada! Quero dizer qualquer coisa! Quero dizer tudo! Blá, 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 blá! Anda! É um grito de guerra, rapá! Olhem só para isto! Vamos a chegar, Linardo! Vamos a chegar! Não sei, senhor Linardo! Aqui diz que estamos na Ribeira da Lagoa! Tem uma ponte muito fixe aqui! Não dá para sacar muito bem fotos de vídeo da ponte porque está tapado com árvores e silvas! O Estrisco está a apreciar a vista! Estrisco! O que nós temos aqui para ver? Ainda bem que o Estrisco descobriu isto! Três, três, quatro pedaços de água! Uma ali, outra ali, outra ali, outra ali! Uma, duas, três, quatro! 5 caem com uma mina infinita de água, 6 estão ainda mais lindas e depois aqui estão mais lindas. Tens tempo para um mergulho. Não quero, acho que ele vai estar frio. Olha, vem ali o Sr. Concão. Para ti todos são bonitos, aquele então deve ser mesmo muito bonito. Ele não faz mal, é tranquilo. Não, não, sério, tranquilo. Eu vou soltar para ali e vou voltar. Eu estava a voltar a primeira vez para se cair. Não vai lançar, estou profissional, esquece. Mas agora, bora. Agora é para a frente. Ai, que afundo. Aí está a pontita, bem fixe. Quatro quilómetros para acabar, ou quase quatro. Bora lá, terminar isto, Linar. Se vamos ficar sem bateria, telemóvel ali na câmara. Siga. Tu para caminhar nunca tens energia, mas para andar a saltar a calhau, vai lá, vai. Caminhar eu não quero mexer assim para caminhar. Não vai para o meu tamanho ainda que me ande nunca. Ora, claro que vai, anda. Claro que tudo. Pois, convém, não é? Bora lá, Linares. Está quase, quase, quase. Estamos aqui nos finalmentos da nossa mega aventura. Ai, houve um puto que caiu. Mas bem. Agora no final é que tu vais magoar. Ora. E agora, olha, aqui nem sei para... Ah, é aqui. Pronto, maltinho. Um quilómetro para acabar. Mais coisa, menos coisa. Foi do camandro. Foi preciso ser um bocado ousado para sair de casa. Prepor-me fazer 80 quilómetros com um puto e um cão. Já estamos quase com 100 quilómetros feitos. Aquele puto não se cala. E... Esta subida está a ser puxadita porque isto no fim da tirada toda que fizemos hoje foi hardcore. E aí... Altinha, começámos pelas outras portas de Mésio acabamos nestas portas de Mésio porque esta terra tem duas portas uma para entrar e outra para sair. Estamos aqui com uma coisa como... 97.45 quilómetros feitos. Ainda vamos visitar as outras portas para completar os 100. Queremos beber duas colas no bar. Já está fechado. Estamos a acabar o vídeo com a GoPro porque o Pocket já morreu pelo caminho. e pronto. O viagem terminada. O Sr. Linardo... O Sr. Linardo vem lá atrás. O Sr. Linardo vem lá atrás, preguiçoso. Não quero caminhar. O barco está bem fechado. Está fechado, Linardo! Anda! Vamos acabar isto! Este puto é sempre a mesma coisa. Acompanha-me, mas... Lá atrás! Sempre atrasado! Para lá, Sr. Linardo! Vamos ver se a nossa cozinha ainda está aqui. Não a vejo. Deixado estar ali. O nosso portal, em princípio, vai abrir daqui um bocado. Pronto, vamos aqui visitar... A Anta. E vamos rodar o parque. Ver se nos aproximamos dos... Dos 100km. Tem que fazer 100km nem que seja aqui as voltas da carrinha. E pronto. Eu quero chegar aos 100km. Temos aqui a... A Anta. Vamos ver o spot onde começámos. Depois aqui encontro a luz, mas pronto. É o que há. Não sei se que você já bem entende. O nosso... Wikiloc. Está a dizer que já terminámos a rota. Nós vamos mostrar de novo as outras portas. Onde nós começámos esta aventura. E vamos tentar... O Wikiloc está a dizer parabéns. Você completou a trilha. Eu sei. Obrigado. Wikiloc. Muito agradecido. E pronto. Está feito. Está feito. Está feito. Foi uma baita de uma maloqueira fazer isto com um puto de 7 anos e um cão. Mas está feito. E a dizer que não era para meninos não, mas é para meninos e caninos também. Ora está. Isto com outra luz está uma porcaria, mas pronto. Arranho o carro. Podemos estar do outro lado da estrada. Isto puto. Sai da estrada, Linardo. Eu vou mostrar uma coisa que eu acho que eu gostei de ver. Olha, cuidado e juízo. Estou-te a filmar! Estou-te a filmar! Estou-te a filmar! Ora! Ai, caramba! Agora já podes gastar a bateria à vontade. Só falta ovo! Ora, aqui está. As portinhas de Mésio, onde começamos esta aventura. E onde é que vamos? Diz ali que Mésio agradece a nossa visita, e nós agradecemos obviamente a hospitalidade e o percurso e toda esta beleza, e está aqui. Pois triste, nunca me deixa filmar nada, nunca me deixa fazer nada, porque está sempre a puxar, para ir para algum lado. Eu vou ler para quem não sabe ler, obrigado pela visita. Obrigado Mésio! Obrigado! Obrigado, portas de Mésio! Aí, só faltava aqui o fogo! Hã? Só faltava o fogo! Pá, temos ali o sol assim já meio posto. Pujo o Linaro na macacada. Não! E cá estão as portinhas. Onde começámos! O pocket já ficou sem bateria, o telemóvel está com 20% e já com a bateria acesa, a linha no vermelho, o Linaro, cuidado, olha o que estás a fazer. Não, só faltava aqui o fogo! E pronto, estamos a repetir aqui mais ou menos as imagens quando começámos esta aventura. Foi por aqui. Há oito dias! Por aqui há oito dias! Há oito dias! Só foi na sexta-feira passada! Olá as giraças! Há sempre! Mais duas giraças! Fizemos isto numa semana! Hã? Fizemos isto numa semana! Hã? De semana, de sexta a sexta, oito dias! Semana tem sete! Olha aqui! Estou raro aqui uns minutos finais! Nosso estrisco sempre em forma! Ora, aqui está! Ainda está ali a nossa carrepana e tudo! Estes estrisco sempre é a mesma coisa! Puxa, puxa, puxa! Pá, ô Linardo! Este placar diz aqui que é a grande rota da travessa da Peneda-Soajo Podíamos ir fazer isto! Hã? Podíamos fazer esta rota? Qual é? A grande rota? Hã? Mas a gente acabou de fazer! Ai, acabámos de fazer esta! Boa, boa! O problema é que viste aqui que eram setenta e sete quilómetros ou coisa assim que valha! E nós fizemos... Quase assim! Iba, não! O único que estás fazendo sem! O único que estás fazendo sem é pé! Aqui só faltava o clube! Nesta mão! Olha ali! Um Golden Retriever! Parece! O quê? Golden Retriever! Pois olha aqui ó! Que essa é grande! Que essa é grande! Que essa é grande! Não tem duas ainda mais! Que essa é grande! É casal, não tem nada! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu quero jogar ao 100! E então vamos tentar! Estar 9802 Olha para aqui Asterisco Queres ver que o Asterisco me tem pata para saltar isso? Ora Asterisco, anda O meu cão está cansado Anda Asterisco Não acorres a ser para uma alternativa Ainda que está fechado Ah, tens aqui o parque Todo bonito Eu queria que o café estivesse aberto Olha, só só lhe perguntar se ainda se tem bar E pronto Começámos aqui a nossa aventura nestas mesas Estás a ver uma cola Mas eu não quero acabar aqui Podemos acabar aqui mas eu quero chegar aos 100 Está bem? Não sei se coisa mas vamos pronto Não há cola É mal, é pena Era agora uma litrada Terminamos Estás sem agora na volta para a carrinha Estás sem agora na volta para a carrinha Olha aqui a nossa mesa Tchau Tchau Leonardo, se não foi nesta foi naquela Foi por aqui uma destas mesas Só que o tacho já está fechado É nossa peda É nossa peda Ou seja, é nossa peda É nossa peda Obrigado.